Paulo era um abençoado que também tinha sido um abençoador e é interessante quando a gente olha para a vida dele e a história que está no livro de Atos a gente vai descobrir que ele foi um abençoado, ele estava no caminho de Damasco perseguindo a igreja e se a gente olhar para isso, ele estava mandando para prisão pessoas que temiam a Jesus e se a gente olhasse na perspectiva humana ele era digno de ser julgado por Deus mas Jesus vai lá e se apresenta a ele no caminho de Damasco e ele tem uma visão do Cristo ressuscitado e Cristo pergunta para ele Saulo, porque esse era o nome dele, Saulo, Saulo, por que me persegues? e ele pergunta, quem é você? eu sou o Cristo que você persegue que coisa dura é você dar murro nos pontões, nos aguilhões na nossa linguagem seria coisa dura é você ficar dando murro em ponta de faca porque você está lutando comigo e aí ele vive aquela experiência e ele fica cego naquele momento ele passa dias sem poder enxergar e aí Deus o abençoa de novo e aí manda um profeta na casa dele chega lá Ananias Ananias não queria ir na casa de Paulo não ele falou, esse aí eu não quero ir não ele é perseguidor da igreja vai me botar na cadeia e o Senhor fala para ele não, vai lá porque eu tenho uma bênção para esse homem e ele não sabe quão útil ele vai ser para mim porque eu vou fazê-lo apóstolo dos gentios e aí ele vai lá e ora por Paulo aquela cegueira é curada imediatamente e ele entende que ele era um abençoado mas a história vai contar no mesmo livro de Atos que esse abençoado se tornou abençoador da cidade de Filipos e daquela igreja porque ele estava lá fazendo os seus planos missionários e um dia ele tem uma visão e aparece um homem macedônio para ele com as roupas de macedônio com o jeito de macedônio e diz para ele passa a macedônia e ajuda-nos e aí ele vai chegar na cidade de Filipos ele vai ser preso naquele lugar mas naquela noite da prisão o carcereiro se converte a mulher se converte Lídia se converte nasce uma igreja e ele foi um instrumento usado por Deus para ser abençoador Paulo está dizendo assim olha, na vida tem dias que eu sou abençoado e quando eu sou abençoado eu sou desafiado a ser um abençoador por isso há uma riqueza em ser abençoado ou abençoador quando eu olho para a igreja de Filipos eu vejo a mesma coisa a igreja de Filipos se sentia responsável pelo sustento do apóstolo e por isso eles tinham várias vezes sido abençoadores na vida do apóstolo nesse texto que nós lemos não foi a primeira vez vocês já fizeram isso naquele tempo naquele outro tempo quando ninguém mais estava fazendo vocês estavam fazendo mas sabe por quê? porque um dia Paulo chegou naquela cidade e levou a palavra de Deus e eles foram transformados e eles aprenderam o poder salvador transformador de Jesus porque chegou um missionário naquele lugar e aqueles abençoados se tornaram abençoadores sabe por que essa igreja ama tanto missões? é porque ela é fruto de missões a história dessa igreja tem tudo a ver com missões a primeira igreja no estado batista no estado do Paraná nasceu na cidade de Paranaguá e um missionário independente que pegou todos os seus recursos ele era uma pessoa muito rica vendeu tudo no Rio de Janeiro pegou o dinheiro pegou um navio desceu no porto de Paranaguá começou a evangelizar fundou dez igrejas no litoral paranaense e depois então de alguns anos que ele estava ali não foram muitos anos eu não lembro exatamente quantos mas não é muito tempo ele então fica muito doente e diz assim olha eu preciso entregar esse ministério para alguém e ele convida os missionários americanos batistas para virem tomar conta daquele trabalho e eles começam a trabalhar e quando eles chegam lá dez igrejas existiam ele diz assim não nós não podemos só receber nós temos que mandar e nós temos que fazer e eles olharam para Curitiba e aí pegaram um obreiro brasileiro lá do nordeste da cidade de Maceió trouxeram para o litoral para ajudar o trabalho e depois desafiaram esse homem a subir aqui para Curitiba parte do sustento dele vinha do recurso da missão e parte do sustento vinha do trabalho dele porque ele era sapateiro esse é o pai do Sofonias nosso irmão querido aqui um dos líderes da nossa igreja e ele subiu e aí ajudado pelo pastor Pete Grill que era um missionário essa igreja foi fundada o primeiro templo que essa igreja construiu foi porque os missionários americanos disseram não dá para a gente ficar mudando de endereço toda hora por causa do aluguel compraram com oferta de missões um terreno e construíram o primeiro templo se nós fomos abençoados Deus nos chama para sermos abençoadores porque é sempre assim e não é somente com a igreja é com conosco Deus tem abençoado você todos os dias se você consegue respirar porque a bênção de Deus se renovou essa manhã na tua vida e ele te convida a ser um abençoador todos os dias de alguma maneira e Paulo vai dizer isso para a gente a lição aqui é que ainda que haja suficiência em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece esta suficiência se revela muitas vezes através da vida de pessoas que abençoamos ou que um dia abençoaremos não dá para ficar só de um lado do pêndulo só abençoado ou só abençoador o que a gente precisa viver é essa dinâmica da vida cristã eu sou um abençoado abençoador eu sou um abençoado e abençoador e quanto mais a gente entende essa dinâmica mais Deus derrama graça sobre a nossa vida porque essa é a dinâmica do céu você é um abençoado aleluia então seja abençoador na vida de alguém de algum jeito e é interessante que Deus vai nos dando sabedoria para isso então Paulo vai dizer assim você quer aprender a ser um cristão maduro que sabe ser feliz em toda e qualquer circunstância aprenda o poder para viver que é Cristo mas aprenda que você tem uma riqueza imensa em ser um abençoado abençoador é interessante que Paulo vai falar que para ser abençoado e abençoador tem uma riqueza e essa riqueza tem a ver aqui nesse contexto com algumas coisas que a gente precisa reconhecer nessa dinâmica desse pêndulo abençoado abençoador abençoado abençoador interessante Paulo vai falar para a gente que uma das coisas que a gente tem que aprender a reconhecer é o toque de Deus Deus está cuidando desse processo a gente é abençoado e é abençoador porque Deus está tocando na nossa vida e a gente tem que aprender o toque de Deus é interessante que Paulo vai usar aqui uma expressão no texto onde ele vai dizer no versículo 10 alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo é interessante isso porque há um toque de Deus há um comando do Espírito há um mover da graça que nos faz ser abençoado e ser abençoador quando Paulo foi abençoar aquele povo na cidade de Filipos ele teve uma visão passa Macedônia e ajuda-nos mas quando Epafrodito foi trazer o saquinho de dinheiro para Roma teve um mover de Deus e esse mover de Deus está revelado nessa expressão o interesse de vocês foi renovado vocês renovaram o seu interesse por mim alguma coisa aconteceu naquela igreja eu acho não está na Bíblia mas eu acho que eles começaram a orar pelo apóstolo Paulo começaram a orar pelo apóstolo Paulo dizer Senhor Paulo está preso o missionário que levou trouxe o evangelho para cá está preso e a igreja orando Senhor tenha misericórdia dele Senhor cuida dele Senhor sustenta ele e de repente o Espírito Santo falou escuta porque que vocês não levantam uma oferta e mandam para o missionário e aí eu acho que alguém chegou lá e disse porque que a gente não levanta uma oferta vamos levantar uma oferta e alguém disse assim mas como é que nós vamos fazer para levar a oferta a gente levanta mais dinheiro pega alguém da igreja manda para ajudar ele lá vai ficar lá como auxiliar de ordem dele e vai levar o sustento para ele e aí começa a dizer quem pode ir quem pode ir e aí Epafrodito que é o pastor da igreja diz eu estou pronto para ir e eles então levantam aquela oferta porque eles reconheceram o toque de Deus a primeira casa que a gente construiu faz muitos anos que isso aconteceu esse ministério que está começando hoje hoje está começando com uma forma com uma estrutura e você pode ser voluntário desse ministério mas sabe como é que ele começou anos atrás a semente foi plantada um dia a gente estava aqui vendo um relatório de missões os jovens da nossa igreja tinham ido para a região do Vale do Ribeira e eles fizeram uma visita de casa em casa levando a palavra de Deus e tinha um vídeo que passou no telão de uma senhora que recebeu os jovens e recebeu os jovens e falou vocês não querem tomar um café e começou a passar um café e aí a gente começou a ver a casa daquela mulher feita de galhos de árvore e quando terminou aquele relatório durante o culto tinha uma senhora jovem senhora sentada no primeiro banco ela tinha sido batizada um domingo antes e ela cenava para mim assim pastor eu tenho que dar uma palavra e a gente que está aqui a gente fica dizendo o que vai acontecer doar palavra não dar palavra mas ela insistia pastor eu tenho que dar uma palavra eu tenho que dar uma palavra e aí então eu falei vem para cá então dá a palavra já era o final do culto ela se emocionada disse assim gente nós temos que fazer alguma coisa para aquela mulher vocês viram a casa dela nós precisamos dar uma casa para ela quando ela falou isso eu fiquei gelado como é que eu vou dar uma casa nós temos que dar uma casa para ela aí levantou um irmão lá e disse assim olha eu tenho uma casa de madeira que eu estou desmontando eu posso dar as madeiras da casa para fazer a casa dela aí o outro irmão levantou e disse assim eu sou carpinteiro eu posso ajudar a construir o outro falou não eu tenho mais isso final da história saiu daqui da igreja uma carreta sabe essas carretas de três rodados com toda a casa pré montada para a gente montar lá e não só a casa todos os eletrodomésticos os móveis tudo eles encostaram o caminhão naquela cidade e tentaram entrar no lugar onde a mulher morava não entrava aquela carreta e então eles foram para a prefeitura da cidade estava fechada era fim de semana eles foram lá falaram com uma pessoa que era responsável pelo pátio lá tinha uma máquina eles disseram assim gente a gente não consegue entrar com essa carreta lá será que vocês poderiam nos ajudar com a máquina a gente coloca na caçamba da máquina as coisas e a gente entra com a máquina lá o homem ficou tão impressionado o homem que cuidava de tudo falou assim eu não tenho autoridade eu vou falar com o prefeito daí chamou a cidade do interior chamou o pessoal que estava lá levou na casa do prefeito prefeito tem um bando de doido aqui estão com uma carreta e vão fazer aí o prefeito disse mas por que que vocês estão fazendo isso aí contaram toda a história e tal o prefeito ficou impressionado e falou não nós vamos levar e eu vou ajudar aí foi o prefeito junto construíram a casa e sabe o que aconteceu na casa do prefeito começou uma célula e hoje tem uma igreja naquele lugar por causa desse ministério sabe o que eu quero dizer para você a gente tem que reconhecer o toque de Deus as coisas não acontecem por acaso elas acontecem porque o Espírito Santo de Deus está no controle de todas as coisas ele está no controle para abençoar e ele está no controle para levantar os abençoadores é o mesmo Deus agora se eu perder o toque de Deus se eu deixar passar o toque de Deus Deus não vai parar de fazer a obra dele mas eu vou perder a benção de ser cooperador com ele da sua obra eu vou perder a benção de ir lá enxergar o que Deus fez queridos preste atenção na sua vida no toque de Deus no toque do Espírito na tua vida ele está no controle nem sempre você vai ter uma visão nem sempre você vai ouvir uma voz ou vai aparecer um anjo às vezes você vai sentir um peso no coração como eu acho que aconteceu na igreja de Filipe nós podemos fazer alguma coisa pelo apóstolo Paulo e aí o Senhor levanta aquela igreja e começa quem sabe no sentimento de um coração e que começa a se espalhar no coração de todo o povo de Deus não perca o toque de Deus na tua vida mas Paulo vai falar para a gente não só do toque ele vai falar do tempo de Deus ele vai dizer no verso 10 na segunda parte de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo a palavra oportunidade que está aqui é uma palavra grega chamada kairós kairós é traduzido pelo sentido de tempo de Deus o tempo que Deus determinou existem duas palavras gregas para tempo existe a palavra kronos que vem de cronologia de cronometrar que a gente marcar o tempo são seis horas são sete horas são oito horas mas kairós não é isso kairós é o tempo da oportunidade o tempo de Deus o tempo em que o Senhor vai fazer algo extraordinário no nosso meio tá e Paulo está dizendo assim olha vocês tinham interesse mas naquele tempo de Deus ele foi renovado e aí a oportunidade surgiu porque esse era o tempo de Deus e se a gente precisa reconhecer o toque de Deus a gente também precisa reconhecer a oportunidade que Deus nos dá e é interessante que o tempo da oportunidade é sempre quando Deus nos toca se Deus está falando com você então chegou o tempo da oportunidade se Deus está movimentando o teu coração chegou o tempo da oportunidade e aí tanto o abençoado quanto o abençoador eles precisam aprender a reconhecer esse tempo de Deus o agora de Deus o momento do mover do Senhor em nós o que está acontecendo não é coisa da minha cabeça o que está acontecendo é porque Deus está no controle o que está acontecendo é porque o Espírito Santo encheu a minha vida e eu pertenço a Ele então reconhece que esse é o tempo da oportunidade de Deus Deus está tocando Ele está te dando uma oportunidade o terceiro terceiro reconhecimento que a gente tem que ter nesse aspecto de ser um abençoado abençoador é que nós precisamos entender que essa responsabilidade foi delegada para mim Deus tocou o meu coração então esse é o tempo da oportunidade de quem é a responsabilidade de quem recebeu o toque e é interessante que quando chega nesse aspecto a gente fica dizendo assim ninguém faz nada eu me lembro uma vez um irmão que chegou para mim e disse assim pastor não concordo que a igreja esteja construindo um templo por que que vocês não dão todo o dinheiro para os pobres aí eu fiquei com uma vontade de perguntar assim para ele o que que você faz pelos pobres porque geralmente quem fala assim não faz nada aí eu disse assim você gosta de trabalhar com os pobres? ele falou gosto então por que que você não vem terça-feira à noite aqui que a gente prepara durante a terça-feira toda alimentos para os pobres e a gente vai na rua no meio da noite e a gente leva esse alimento para eles e a gente senta ali com eles e fala de Jesus e depois que fala de Jesus se ele quer sair da rua a gente coloca numa casa de recuperação e se a gente paga a casa de recuperação você quer participar desse negócio e falou não posso sou muito ocupado é interessante se Deus estava tocando o coração dele a responsabilidade era dele agora veja o que acontece em alguns sentidos teve um povo que disse assim pastor nós temos que fazer alguma coisa pelos homens de rua o que é que vocês acham que a gente podia fazer a gente pode fazer alimento a gente pode fazer assim então vamos começar então você ora pede a Deus Deus vai lhe dar o recurso vai lhe dar a graça porque é assim que funciona o reino e hoje esse ministério é uma força aqui na nossa igreja mais de 100 pessoas moradoras de rua já saíram tá das ruas por causa desse ministério vai tirar um lá da rua pra você ver porque o problema não é tirar na rua é o vício que ele tem é os costumes que ele já ganhou mas Deus está fazendo essa obra por quê? porque o toque de Deus veio o tempo da oportunidade foi reconhecido e o senso de responsabilidade foi trazido pra dentro da alma eu sou responsável não é a igreja não é o orçamento não é o governo não é nada eu Deus está tocando o meu coração e eu vou fazer alguma coisa e quando a gente começa a fazer alguma coisa gente Deus é tão bom tão bom que ele começa a colocar a gente do lado eu acho que na igreja de Filipe alguém levantou e disse nós temos que fazer alguma coisa por pau e ele foi o primeiro a dar oferta e aí Deus começou a levantar os outros que deram as ofertas depois levantou o epafordito que foi levar a oferta porque é uma centelha que começa a se propagar aquela irmã que falou nós precisamos dar a casa ela não teve a oportunidade de construir a casa lá mas porque ela foi a voz de Deus no meio daquela igreja na nossa igreja aquela casa foi a primeira a ser construída você está entendendo? esse mover de Deus essa é minha responsabilidade e quando eu entendo isso eu vou descobrir que o Cristo que nos empodera tudo posso naquele que me fortalece nos leva a entender que somos responsáveis através dos olhos dele nós somos responsáveis pelo nosso irmão pela obra de Deus por participar nas tribulações de outras pessoas e isso não nos é pesado porque eu entendo que eu estou debaixo do mover do Espírito e é interessante como Paulo fala no versículo 14 ele diz assim apesar disso vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações naquela hora aquela igreja entendeu que ela era responsável por participar das tribulações de Paulo e a palavra aqui traduzida por participar significaria na sua raiz uma comunhão profunda tá é a junção de duas palavrinhas gregas tá coinonia tá que quer dizer comunhão tá e uma preposição sum tá que intensifica com comunhão a ideia é de estar junto na comunhão é comunhão profunda o que ele está dizendo é vocês não apenas me deram uma oferta vocês participaram entraram na minha vida tá entendendo quando Deus está fazendo essa obra a gente entra na vida das pessoas como um instrumento de Deus que chega na hora certa em resposta às vezes o clamor do coração de alguém mas pra isso a gente tem que reconhecer o toque entender que o tempo é agora o tempo da oportunidade é já e dizer essa é minha responsabilidade eu sou responsável por isso e aí a gente vai descobrir o contrário do sentimento de Caim você lembra de Caim? lembra da história do Gênesis? Caim matou quem? matou Abel o irmão dele e é interessante que lá em Gênesis Deus faz uma pergunta pra Caim e a pergunta que Deus faz está no versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis e então o Senhor perguntou a Caim onde está o seu irmão Abel? e ele respondeu não sei sou eu responsável pelo meu irmão? olha que coisa sou eu responsável pelo meu irmão? é você é responsável pelo teu irmão a sociedade é o que é porque a gente não entende que a gente é responsável pelo nosso irmão a gente é responsável pelos meninos que estão lá embaixo no prédio da casa onde você mora porque Deus te colocou ali como ministro de Deus você é responsável pelas pessoas com quem você trabalha você é responsável pelos vizinhos que você tem porque você foi colocado ali para que Deus pudesse abençoar aquelas vidas você é um abençoado abençoador você é responsável pelo teu irmão? amém eu sou e você também tá e aí a gente vai aprendendo essa coisa linda do abençoado abençoador mas tem mais uma coisa que Paulo vai ensinar sobre ser abençoado abençoador é que existe uma ética em ser abençoado abençoador a gente está vivendo num país que está sofrendo pela falta de ética existe ética até para ser abençoado abençoador e olha só o que Paulo coloca aqui no verso 17 não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser creditado na conta de vocês a ética do reino é que nós não procuramos nada nós buscamos em Deus a nossa suficiência e ele nos empodera ainda que você seja responsável pelo teu irmão Deus é quem cuida de você através do seu irmão e aí a gente não pede nada para ninguém não é isso que a Bíblia está falando essa é a ética a gente dobra o joelho e fala com o pai eterno senhor a minha suficiência vem do senhor eu vou falar com o patrão vou falar com o dono e a gente não sai caçando oferta tem gente que olha para o irmão ali que tem um dinheirinho a mais está em uma empresa e vê cifrão não vê nem o rosto do cara é verdade queridos a gente não depende do cifrão que está no bolso dele a gente depende do Deus todo poderoso se ele for um instrumento Deus vai falar com ele se ele não for um instrumento Deus vai botar alguém no meio da rua que vai dizer Deus me mandou aqui essa é a dependência que a gente tem e essa é a ética do reino de Deus e Paulo está falando assim eu não pedi nada não e eu não estou procurando nada porque posso todas as coisas naquele que me fortalece a graça pode vir das pessoas mas a fonte é o Senhor a graça pode vir das pessoas mas a fonte é o Senhor naquele livro fé e finanças que muitos de vocês leram muitas famílias da igreja ganharam esse livro para ler se você não leu ainda vale a pena ler ele tem muitos testemunhos sobre vida financeira sobre dependência de Deus é lindo muita coisa linda conta a história de um missionário que sempre que ele orava ele estava no campo missionário no exterior e ele tinha necessidades ele estava orando a Deus ele ia na caixa do correio e quando ele abria a caixa do correio porque o correio não chegava na casa dele sempre ali tinha uma oferta e ele dizia sei senhor o senhor já providenciou ia lá a caixa tinha lá oferta e sabe ele ficou tão acostumado com isso que ele nem orava mais ele ia lá e abria a caixinha aí chegou um belo dia ele abriu a caixinha não tinha nada e ele entrou em pânico e disse senhor como é que é e tal e aí o espírito santo falou pra ele assim você acha que é essa caixinha que te sustenta ou sou eu queridos a fonte vem de Deus ele que nos abençoa abençoa a obra das nossas mãos abençoa o nosso trabalho abençoa a nossa gerência dos nossos recursos por isso tem uma ética o abençoado e o abençoador andam na base do rei ele é que manda ele é que toca ele é que dá promessa ele é que sustenta ele é que envia e a gente fala com o senhor a nossa dependência não é de pessoas a nossa dependência é de Deus isso é tão sério que Paulo não eram todas as igrejas que Paulo permitia que o ajudassem porque ele dizia não quero ser pesado para ninguém mas ele reconhecia a resposta de Deus em cada uma dessas ajudas que vinham a ele e ele em vários textos ele vai criticar os pregadores que se valiam do evangelho como fonte de lucro ele chamava esses homens de mercenários porque a ética do reino é depender de Deus é ele que toca o coração dos abençoadores ele que nos mostra a oportunidade ele que dá o senso de responsabilidade e ele quem abençoa a nossa vida tem uma piadinha não sei se você já ouviu de uma senhora que estava lá numa favela e estava com falta de gás e aí chegou uma pessoa de uma religião esotérica e ele vai lá com um botijão de gás e doa e quando ele doa aquela senhora levanta as mãos para os céus e louva a Deus e glorifica a Deus e diz Deus é bom Deus mandou o botijão de gás que eu estava precisando e aí aquele homem que não concordava com isso porque ele era de uma religião esotérica disse assim foi Deus não eu não tenho nada a ver com Deus a minha religião é essa eu faço assim assim assado aí a mulher levantou a mão para o céu e começou a glorificar ainda mais e disse assim Senhor louvado seja teu nome porque o Senhor manda até um filho do diabo trazer esse botijão de gás a gente dá risada não é? eu acho que isso não aconteceu deve ser uma piada mas que coisa profunda se for preciso a Bíblia diz que as riquezas da iniquidade serão nos dadas enquanto nós dormimos porque quem supra a nossa vida é o Deus todo poderoso por isso tem uma ética no reino eu busco a Deus eu vou fazer a minha parte eu vou trabalhar eu vou lutar eu vou desenvolver a minha vida o meu ministério e Deus vai me dar graça posso todas as coisas naquele que me fortalece e eu queria terminar falando dessa dinâmica de abençoado abençoador porque há uma riqueza uma riqueza incontável e eu vou só citá-la porque o meu tempo acabou mas eu não queria terminar essa mensagem sem falar dela Paulo vai usar três figuras aqui para dizer para a gente dessa riqueza de ser um abençoador e ele vai dizer assim olha eu falo isso para vocês não perderem o crédito e aqui ele usa uma figura comercial está no verso 17 não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser creditado na conta de vocês Paulo está usando essa figura e é uma palavra técnica crédito e débito quem trabalha no comércio sabe disso é como se ele estivesse nos mostrando que juntamos tesouros em âmbito espiritual quando cumprimos a vontade de Deus em abençoar em nome do Senhor pessoas e a obra dele por isso Jesus disse que a gente não devia juntar tesouros na terra mas a juntar tesouros nos céus e ele está dizendo quando a gente tem o coração voltado a gente vai perceber isso é interessante que na dinâmica do céu quem recebe um pequenininho recebe aquele que o enviou Jesus quem recebe um profeta vai ter o mesmo galardão do profeta e quem der um copo d'água para uma pessoa vai receber um prêmio pelo copo d'água ele está falando de Deus olhando para a nossa vida e dizendo olha eu abençoei você você entendeu é abençoador existe um crédito uma bênção sobre a tua vida ele vai usar uma segunda figura que está aqui que eu acho tremenda perfume e essa figura vem da liturgia e ele diz no verso 18 recebi tudo que tenho e mais e é mais do que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus e esse era o perfume que a Bíblia fala que existia que Deus sentia quando uma oferta de louvor era colocada no altar e lembra que a oferta era partes do animal que eram queimadas no altar e partes que eram assadas como churrasco para comer-se ali os sacerdotes comiam uma parte e as pessoas que estavam fazendo a oferta comiam a outra com a família e ele diz olha tem um perfume que está subindo para o céu isso é a nossa riqueza quando você é abençoado abençoador você perfuma o céu e Deus sente o perfume porque ele diz assim essa pessoa entendeu o princípio do evangelho aquilo que eu fiz ele está fazendo ele é um abençoado abençoador e a terceira e última figura que eu queria deixar com você para a gente encerrar é que ele vai trazer a figura do suprimento ou da economia de Deus a sua providência e diz o verso 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus e aí Paulo está dizendo assim tem na economia de Deus um valor um preceito Deus pega a riqueza dele e reparte conosco e a riqueza dele é muito mais do que grana viu gente grana é papel Jesus disse olha vocês fiquem contentes porque o pai decidiu dar para vocês o reino dele todo riqueza e essa riqueza se manifesta de tantas maneiras eu termino contando a história de um missionário Carlos Gunther Krieger mais de 40 anos no campo missionário trabalhando com índios no parque do Xingu lá no oeste do Brasil e quando ele foi para lá foi jovem ele e a esposa e alguns acharam que ele era um aventureiro que ele ia passar alguns dias aí nasceram os filhos e aí as pessoas diziam para ele você é louco ficar numa aldeia indígena com seus filhos os seus filhos não vão poder estudar seus filhos nunca vão poder ser alguém na vida você está tomando uma decisão que não é só tua você está afetando a sua família inteira mas ele sabia ele conhecia o toque de Deus ele sabia o tempo de Deus ele sentia a responsabilidade de Deus e confiava na economia de Deus e um dia ele pregou aqui nessa igreja e ele contou essa história que os seus filhos não apenas puderam estudar como se formaram nas melhores universidades desse país e um deles até fora do país e ele disse se eu tivesse fora da aldeia eu nunca poderia ter proporcionado isso para os meus filhos mas porque eu estava lá a economia de Deus se manifestou na minha vida quando a gente é um abençoador nesse pêndulo de Deus ele nos faz um abençoado e na economia de Deus ele supre segundo a sua riqueza todas as nossas necessidades não é lindo isso? não é lindo? quando a gente entende isso gente a gente fica livre a gente fica livre para receber a benção e livre para derramar a benção a gente se alegra em toda e qualquer circunstância porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais do que eu sou capaz de imaginar aleluia santo santo ó senhor Deus poderoso és digno é senhor digno é senhor com essa